Música Colocação da criança em família substituta pode ser iniciada antes da sentença na ação de destituição do poder familiar. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a criança foi levada ao acolhimento institucional por sucessivas vezes, sempre em razão da negligência da mãe nos cuidados com a menor e com seu irmão já adolescente. Após anos em abrigamento, a equipe técnica do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou um relatório em que descreveu a ausência de interação significativa entre a genitora e a criança, inclusive com episódios de desaparecimento da mãe por algum tempo. Em razão desse cenário, o juízo da infância suspendeu as visitas maternas e autorizou as buscas por família substituta. Determinações mantidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado sustentou, entre outras coisas, que de forma arbitrária o direito de visitas da mãe foi suspenso e que a colocação da criança em família substituta só poderia ser admitida após esgotadas as possibilidades de reintegração dela ao convívio familiar. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, afirmou que a manutenção da paciente em abrigo institucional, além de ser manifestamente ilegal, não atende seu superior interesse e tem potencial de lhe acarretar dano grave e de difícil reparação psicológica, até porque o tempo está passando e vai ficando mais difícil a sua colocação em família substituta. Ao rejeitar o HC, a terceira turma entendeu que a ausência de sentença em ação de destituição do poder familiar, ainda em trâmite, não impede que seja iniciada a colocação da criança em família substituta, conforme os procedimentos preparatórios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos princípios fundamentais de proteção às crianças e aos adolescentes. Apesar de não conhecer do habeas corpus, a terceira turma determinou aos juízos competentes a máxima urgência na conclusão dos processos relativos à situação da criança. E aí